As Asas É o fim destes cinco canteiros Teremos todas as flores de essências definidas Curvadas aos favores das salas aquecidas E as árvores de fruto que o luar brateava Vestir-se ao de luto como a figueira brava Os botões por abrir o tronco renta ao chão Nela iremos dormir nas noites de verão Mãe figueira brava renta ao chão Teremos todas as flores de essências definidas Curvadas aos favores das salas aquecidas E as árvores de fruto que o luar brateava Vestir-se ao de luto como a figueira brava Os botões por abrir o tronco renta ao chão Nela iremos dormir nas noites de verão Mãe figueira brava renta ao chão 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 Mãe figueira brava renta ao chão